O que é o TSE? O esforço de sintetizar as propostas que estão sendo construídas pelos movimentos e dentro do próprio PSOL em cada área. Então, se vocês forem lá no nosso site, vocês vão ver que tem propostas detalhadas para saúde, educação, direitos humanos, segurança, enfim. Todas as áreas estão lá contempladas com propostas muito concretas que talvez respondam alguma das perguntas que foram feitas aqui. Eu vou tentar responder duas questões fundamentais que eu acho que não são respondidas pelo programa e que também são... Eu vou responder de acordo com a minha opinião. O PSOL, como vocês sabem, é um partido plural e ele tem diversas linhas de opinião. Então, nem sempre o que eu expresso é a opinião de todos os militantes e dirigentes do PSOL. É a minha opinião, é a opinião de um setor do partido. Então, é preciso que isso fique claro também, porque o que é a opinião do PSOL é o que está no nosso programa, no nosso estatuto, no nosso programa de governo e está lá acessível para todos. Mas eu acho que, certamente, vocês querem saber o que eu penso e como eu encaro algumas questões que são importantes. Por exemplo, essa questão de como é que nós vamos avançar para conquistar as propostas que nós temos serem aprovadas no Parlamento. Essa é uma pergunta recorrente, que eu acho que, de fato, é justa essa preocupação que o Jardel expressou aqui. Está aqui ainda o Jardel? Estou aqui. Está aí o Jardel. Então, Jardel, essa tua preocupação, ela é, sem dúvida nenhuma, talvez a mais importante que nós tenhamos, porque é, de fato, como que nós vamos governar. E a primeira coisa que a gente precisa compreender para pensar esse problema é que uma conjuntura política que leve o PSOL ao poder, a ganhar as eleições, é uma conjuntura política de grande avanço da consciência do povo e de grande avanço do processo de organização e de mobilização do povo. Por isso que é difícil a gente ganhar as eleições. Por isso que nós dizemos também que nós não queremos atalhos. Porque se a gente fizer um atalho para ganhar a eleição sem ter essas condições objetivas que nos levem à possibilidade de ter o povo mobilizado, organizado, nos apoiando e nos respaldando, nós vamos chegar no poder e não vamos ter, efetivamente, condições de fazer as mudanças que são necessárias. Então, é preciso justamente se manter firme na ideia de que não fazemos alianças com os partidos da direita, com os partidos tradicionais, com os partidos do sistema, não fazemos concessões programáticas para facilitar a nossa vitória eleitoral, como fez o PT e como está fazendo a Marina. E, portanto, para que o nosso discurso penetre na grande maioria do povo, nós temos que conseguir uma contracorrente de contra-hegemonia muito poderosa. Porque a consciência, o pensamento dominante, a ideologia dominante, é a ideologia da classe dominante. É muito difícil um partido de esquerda conseguir vencer esse processo de ideologia da classe dominante que está incrustada na cabeça das pessoas. Por isso que as mobilizações como o junho são tão importantes. Porque são as mobilizações como o junho e como as greves dos garis, as greves dos professores, as greves das mais diversas categorias, que fazem avançar de forma mais parcial, mas também de forma muito significativa, a consciência do povo e a compreensão de que é a partir da mobilização e da luta que se pode avançar. Então, eu acredito que, para vencer a ideologia reacionária, por exemplo, de setores que eu não chamo de evangélicos, como tu colocou, Jardel, porque eu acho que eles não representam, eles não representam o pensamento da maioria dos evangélicos. Eu tenho certeza que a maioria dos evangélicos não compartilha dessas barbaridades que o Malafaia e que o Everaldo expressam. Mas eu acho que, para vencer essas bancadas reacionárias, nós chegando no governo, nós vamos ter oportunidade de abrir um debate com o povo muito mais profundo do que hoje é feito através desses meios de comunicação que são completamente dominados pelos interesses da burguesia e da ideologia da classe dominante. Então, nós vamos poder debater, por exemplo, a questão do aborto em outros patamares. Nós vamos discutir que ser a favor da descriminalização do aborto não significa ser a favor do aborto como um método contraceptivo, como eles querem fazer o povo achar que nós pensamos que é, estão morrendo nas mãos dos aborteiros de fundo de quintal, como é o caso da Jandira, que foi brutalmente assassinada por um carniceiro, por um açougueiro, que fez o aborto nela, inclusive cobrando, e a deixou morrer e ainda deu sumiço no corpo, porque o aborto é clandestino e ele não queria se incriminar. Então, nós vamos discutir esses problemas em outros patamares. Nós vamos discutir a maconha não é dizendo que nós queremos fazer apologia da maconha, é dizer que a maconha tem que ser tratada nos mesmos patamares de outras drogas que são legais, como é o álcool, como é o cigarro, como é o rivotril, como é o lexodã, que são drogas legais e que têm que ser usadas por cautela. Podem ser usadas recreativamente, mas têm que ser usadas... ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.